Se você está pensando em desistir, repense. É melhor ter lágrimas de derrota do que a vergonha de não ter lutado. Ó, vamos pra luta? Tá começando mais um Jojo Meia Noz. E hoje eu vou bater um papo gostoso com ela, que é digital influencer, psicóloga. É um show de representatividade e de bom humor na internet. Ela que pega a motinha dela e mete o pé, tá? Porque ela é terrorista. Ela mesmo, vem pra cá, pequena Lô. Meu Deus, mas cheguei, hein, Jojo. Emocionei com a frase inicial, tocou lá dentro. Seja bem-vinda, meu amor. Eu amei esse look. Você também tá belíssima. Ai, não me fala isso que eu vou ficar aí me sentindo. Vem cá, você, caramba, um espírito, um humor fora do normal, porque a gente é aquariana, então... Você tem essa coisa, tem dia que acorda e não quer falar com ninguém? Todos os dias, vai? Puta que caí. É, ela é muito jojotadinha. Tem dia que a gente acorda empesada, não quer falar com ninguém, porque a gente não é obrigada a nada, não é isso? Não, e na TPM, então? Não, eu tenho isso, eu não gosto de acordar e conversar, não. Já acordo, às vezes eu acordo, minha mãe vem contar caso, eu não consigo. Eu falo, espera eu acordar primeiro. É, se espiritualizar com o dia, gente. É. Porque é muita informação. Muita, muita. Vem cá, nesse rolê aí de influenciadora. Conheceu vários famosos? Qual foi um dos famosos que te seguiu e você falou assim, oh my God, não tô acreditando. Ó, o primeiro que eu tô tendo contato é você. Sério? Nesse, desde quando eu estourei. VIP, gente, VIP, super VIP. Porque eu ainda não tive contato com nenhum. Olha só, quando essa pandemia acabar, eu vou fazer uma festa, eu quero você lá. Tô lá, já jogou. Vai quebrar tudo. Rebolando, que isso? Eu agora estou aqui. Você já se decepcionou com alguém na internet, algum tipo de preconceito nas suas redes sociais ou as pessoas te respeitam mais? Nas minhas redes sociais tem muito respeito. Eu recebo muita mensagem só de carinho. Mas eu já vi alguns comentários, preconceito. Eu acho que sempre vai ter. Vai demorar a acabar, principalmente. Mas fica tranquila, meu amor. Quando Deus abrir o telão e mostrar. Exatamente. Cara, uma das coisas que eu fiquei muito feliz de te acompanhar é porque isso é o meu sonho e eu vou fazer faculdade de psicologia. O que você acha dessa questão da terapia? Eu fazendo terapia, eu melhorei mil por cento e muita coisa para a gente que é um pouquinho... Não sei se você é, mas eu sou bipolar ao extremo. O quanto a terapia é essencial na vida das pessoas? É muito importante. Eu falo isso não só porque eu fiz psicologia. Eu faço terapia. Eu faço, principalmente agora que a minha vida mudou, eu tive que voltar. Porque até assimilar o que está acontecendo na minha vida e tal. Mas é muito importante. Se a saúde mental não estiver bem, não estiver boa... Todo o resto pode jogar fora. Entendeu? Então eu sempre falo, gente, é muito importante cuidar da saúde mental de vocês. Porque senão nada funciona. Aqui, você também faz a psicóloga para as amigas? Óbvio, antes de me informar. Ô, ô, ô. Não. Não. Às vezes a gente faz a psicóloga, mas também pede uns conselhos, que é sempre bom, né? Não, é claro. Só que eu faço a mais sincerona. Eu não levo tanto para o curso. Assim, quando é para a amiga minha, eu chamo de trouxa mesmo. Eu sou mais real, né? Olha, gente. Hoje eu estou com a melhor convidada possível para o meu quadro Jojo Terapeita, tá? Olha só. A gente que é meia psicóloga, a gente que gosta de dar o conselho, a gente também gosta de receber conselhos, que é muito bom. Também. Isso nos ajuda muito. A terapia, gente, ela é muito importante. Ela faz a gente quebrar vários tabus. Ela faz a gente abrir mente e enxergar várias coisas. Olha só. A gente vai responder umas perguntas que os fãs fazem para a gente. Tá, vamos. Vamos lá, gente. O dilema da Gabriela. Jojo, a mãe do meu namorado é muito ciumenta e possessiva com ele. Até hoje, ela que lava... Esse é caralho. Até hoje, ela que lava e dobra e guarda as cuecas dele. Bate o feijão no liquidificador. Porque ele não gosta de comer caroço. Eu sou chavinha. Exige ainda que ande de mão dadas com ele na rua. E fique batendo na... Como é que é? Eu não tô acreditando no que eu estou lendo. E quando a gente tá a sós no quarto, ela fica batendo na porta na hora dos nossos amassos. Olha, sinto que ela queria o filho só pra ela. Você acha que eu devo conversar com ele sobre isso? Tenho medo dele reagir mal. Amor, se eu fosse você, eu já tinha metido é o pé. Fala aí, Lô. E marcado uma terapia pra sogra. Pelo amor de Deus. Urgente. Olha, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Sem medo. Que eu não seja essa mãe chata pra caralho. Eu também não, hein. Ah, não. Pelo amor de Deus, não dá. Não, dá um conselho pra mãe. Ela não caiu na real que ele cresceu. Que ele já faz filhinhos. Ela ainda não caiu na real, né? E pra Gabriela? Pra Gabriela? Força, tadinha. E pra ele, vergonha na cara, né? Também, né? Tem que bater o liquidificador. Tomar sopa. Bater o feijão, eu, hein? Não tá desmoldada com a mãe. Então é um trio que eles têm que andar? Como é que é isso? Eu, hein? Ah, ô. Dilema do Eduardo. Jojo, eu tô muito afim da ex-namorada de um amigo. Não sei o que fazer. Ele é muito gata. Gosta das mesmas coisas que eu. E tá me dando muito mole. Mas, às vezes, eu acho que pode ser só pra se vingar do meu amigo. Porra! Tem dúvida. Tenho medo de me meter nessa briga e acabar sobrando pra mim. Mas, por outro lado, ela é realmente muito gata. Beleza? Não se põe em mesa. Uma cabeça diz pra eu me afastar. E outra cabeça diz pra eu mandar um zap pra ela agora. E a cabeça, né? Qual? Qual delas duas eu devo ouvir? Fala, Lúcia. Olha, eu acho que ele quer ficar só com ela, mas eu tenho medo dele querer se relacionar com ela. E o buraco é mais embaixo. Mas a questão também é da amizade. Eu acho que ela quer usar ele. Porque, assim, poxa, amigo do garoto, conviveu ali, às vezes chamava de cunhada, sabe como é que é? Sempre tem, né? Sempre tem. Quando você termina, amor, quem vai atrás de você é os amigos do barco. Exato. É meio complexo, sabe? É bem difícil, é. Eu vou te dar um conselho que eu acho que você tem que fazer o melhor pra si, né? E pensar bem, né? Porque toda ação tem o quê? Tem uma consequência, tem uma reação. Então, aquela, né? Se ele quer ficar com ela, vai no espelho. Preciso disso, gente. Tantas outras mulheres. Eu vou talaricar, meu amigo? Minha amor, eu amei que você... Ai, Jojo, eu que amei. Obrigada pelo carinho. É uma honra enorme. Sou sua fã demais. Nós somos, então, uma da outra. É isso. Muito obrigada. Gente, você aí que tá assistindo, tá vendo como foi tão maravilhoso, tá? Nem invente de sair desse vídeo porque eu estou estressada, tá? Então, deixe seu like, hein? Ó, senão a chapa vai esquentar pro seu lado, tá bom? Beijo, Brasil. Beijo, Bangu. Beijo a todos que estão aqui nos acompanhando. Ative o sininho. e vem com a gente. Beijo, beijo, Lu. Beijo de todo mundo. Beijo, beijo, gente.